Fala pessoal, bom dia, aqui estamos para mais um vídeo, para mais uma troca de conhecimento. Fala pessoal, lembra no último vídeo que eu falei para vocês, que eu estava mostrando um pouco das maravilhas de Lisboa, dos pontos turísticos, finalizei no consulado, né, dizendo para que serve o consulado, como eu disse, que é nosso órgão de apoio dos brasileiros, e hoje, esse vídeo, eu vou dedicar para vocês, eu vou mostrar, incrementar algumas pessoas, alguns brasileiros, que eles vão falar um pouco da realidade deles, aqui, de quando chegaram aqui, e pronto, sucesso, muitas pessoas que chegaram aqui, começaram a trabalhar por conta, e depois montaram o seu próprio negócio, tá? E hoje comigo está aqui, meu querido, Davi, boa, gosta desse moleque, gosta desse moleque para caralho, gente boa demais, chegou aqui em 2015, passou por muitas dificuldades, mas graças a Deus, o moleque está na mudança mesmo, montou um negócio dele aí, já tem a casinha dele, tem o carro dele, hoje tem a empresinha dele aqui, trabalha ajudando os brasileiros, beleza? Então é isso, vou fazer algumas perguntas aqui para o Davi, e aí Davi, como é que está aí, o cara, como é que tem sido a tua vida, desde quando você chegou, e o que você tem a dizer de Portugal, ou a dizer para os brasileiros que querem vir para cá? No princípio foi complicado, né cara, até pensei em desistir, né, porque quando a gente chega é um choque muito grande, né, porque a gente sai de lá achando que vai encontrar a vida fácil, né, que vai ser bem mais fácil que o Brasil, mas não é, né? Quando a gente chega aqui, no começo mesmo, a caminhada é complicada, mas Deus está sempre no comando, e quando a gente pega firme, né, aí a gente vai e tem objetivo, né, tem que ter primeiro, primeiramente tem que ter objetivo, entendeu, e força de vontade, e superar os problemas, dificuldades, né, e passar por cima de muita coisa, foi isso. Porque todos nós temos obstáculos, né, Davi, eu sei que tua vida, quando você chegou, chegou com tua esposa, com teu filho, foi fora, se for morar na casa do seu cunhado, né, da sua irmã, e com o filho, com, mas você, a diferença é que você veio com objetivo, veio com propósito, né, e quando a gente vem, é isso que eu tento, que eu falo sempre com meus seguidores, é, por isso o nome do canal é Quebrando o Beto, é tentar de uma certa forma encorajar, como eu sempre digo, todos nós temos um talento, Deus deu um talento para cada um de nós, basta querer, não adianta você só ficar com ideias aqui, falar, encher tua cabeça de, de ideias, né, que é isso que se chama tal de obesidade mental, e nunca pôr pra fora, e esse cara aqui fez diferente, ele veio, veio com objetivo, sabia que ia enfrentar vários obstáculos, passou por tudo isso, mas a pessoa quando é guerreira, quando tem objetivo, cara, só Deus para, mais ninguém, e tu tá aqui até hoje, né, Davi, já montou teu amor, já montou tua empresa, né, mano, tá, Deus tem abençoado, né, e veio essa pandemia, né, todo mundo passou de fecundária, mas graças a Deus nós continuamos na mesma caminhada, e sempre correndo atrás, e tamo aí, de pé até hoje, e só crescendo, né, e vai crescer mais ainda. Com certeza, e você, se você tivesse dado algum conselho aí para aquelas pessoas, para os brasileiros que querem vir pra cá, que querem vir, é, como é que se diz, é, querem vir pra cá e querem viver uma vida aqui, qual é o conselho que você, é, diria para essas pessoas que estão, que, que pensam, né, hoje de vir pra cá, como a gente pensou no, no passado, né, e hoje aqui estamos, qual era o teu conselho, de experiência, o que que você diria para eles? Olha, é, aí, o problema é o seguinte, tem que ver o objetivo da pessoa, tem que ver o que a pessoa quer, entendeu, porque não é fácil, né, tem que chegar e tem que errar a cabeça, agora, se a pessoa tiver a disposição de trabalhar, entendeu, e de focar nas coisas dele aí, vai dar certo, depois você põe Deus na frente, o caminho anda, vai, vai, vai traçar muito, muita coisa para atrapalhar, mas tem que ter força, tem que ter força, né, não vem pra cá achar que vai, é, que vai ser tudo fácil, que, epa, eu tô indo pra Europa lá, eu ganho bem, eu vou, não, cara, você vai passar por dificuldade, todos nós, cara, todos, tudo, todo mundo, é aquele ditado, velho, não há, não há vitória sem, sem batalha, né, então, todos nós, depois vai viver uma vida boa, no começo a passar perda, no começo, exatamente, depois as coisas fluem, aí vai andar, aí vai ver a tranquilidade do país, poder andar tranquilo, né, em relação ao Brasil, pô, não tô dizendo que aqui é mil maravilhas, mas em relação ao Brasil, aqui é pra que você tem segurança, tem uma saúde boa, aqui, eu sempre falo também nos vídeos, aqui é um lugar, se você tá vindo pra cá pra ganhar dinheiro, não é um lugar apropriado, não é um lugar apropriado, né, eu disse num, eu disse num dos vídeos meus que eu fiz naquela série de Cristo, mas pra viver, né, Davi, criar seu filho, porra, é bom demais, cara, aqui você, não vai ganhar um dos e fundo, mas você vai levar uma vida digna, tá, e, lembrando, no começo, você vai ter muitos obstáculos, tá, como eu gostei pra vocês aqui, até, tava aqui, não tô aqui, também, em frente do consolado de novo, só pra mostrar pra vocês a realidade que é o Brasil, como eu disse, né, que as pessoas vêm, normalmente, resolver é problema quando perde um passaporte, ou quando, ou quando caduca, ou pra tirar algum tipo de informação, ou pra fazer uma procuração, pra mandar pra alguém, é o nosso órgão que nos protege, entendeu, e o Davi, ele trabalha com isso, ele ajuda as pessoas, né, muitas pessoas que chegam pra cá desorientada, sem saber o que fazer, e esse cara aqui é guerreiro, ele aprendeu a fazer um trabalho aqui, ele trabalha com documentação, né, Davi? E, pronto, é um cara que tem a empresinha dele hoje, tá, tá fluindo, já tá aqui há seis anos, sete anos, né, já tem seu documento, né, Davi? Graças a Deus. E pra nacionalidade, tá perto? Falta pouco agora, é a última residência agora. Graças a Deus. E é isso, pessoal, é, espero que vocês aí tenham, vou, vou finalizar o vídeo ainda, vou continuar aí, né, mostrando alguns pontos turísticos, mas com o Davi aqui, eu vou despachar ele, que ele precisa trabalhar, que ele tá aqui na correria, aqui, ele é um cara que faz o trabalho, né, Davi? E ele trabalha com a esposa dele aqui, ó, o escritório dele aqui, dá uma vista pra lá, tá, o escritório dele aqui, é subir nessa rua aqui, ó, é o escritório dele. É, e pronto, ele tá aqui na correria, vou ter que despachar ele, e é isso, meus queridos, então vou terminar aqui a entrevista com o Davi, Davi, dá um salve aí pros meus, meus, meus seguidores aí. Pega a visão, vai em frente dos seus objetivos, valeu? Valeu, tá bom junto, obrigado, velho. Valeu, foi pra prazer, valeu. É nóis. Obrigado, valeu, também. É isso, beleza, pessoal? Vamos aí, então, eu vou aqui mostrar ainda mais um, alguma, alguns pontos turísticos, aqui também é um ponto turístico, aqui chama Praça Luiz Camões. Essa praça aqui, Luiz Camões, normalmente, em tempos normais, né, que ainda estamos saindo da pandemia, mas em tempos normais, é muita gente aqui, é onde os turistas gostam de vir pra cá e fazer festa aqui, aqui durante a noite, pessoal, é uma loucura, porque aqui pra cima tem um bairro alto, o bairro alto, o que é o bairro alto? O bairro alto é um lugar que é cheio de barzinhos, né, cheio de restaurantezinhos pequenos, então vem turista do mundo inteiro, do mundo inteiro. Você chega aqui à noite, aqui no bairro alto, aqui em cima, é turista pra todo lado, e depois eles descem, fazem a bagunça tudo, então essa aqui é uma outra zona central de Lisboa, como eu mostrei, o consulado tá aqui perto, e pronto, vou mostrar aqui mais, ó, mais perto aqui pra vocês, eu vou, aqui, ver a câmera meio, tá ali pra mostrar ali um pouco ali a Praça Luiz Camões ali, Luiz Camões, pra quem não sabe, foi um grande escritor, um grande poeta português, ele é o, é o cara, pra mim é um dos melhores, foi, já li alguns livros do Luiz Camões, e gosto muito, e esta aqui é a Praça Luiz Camões. E aí pessoal, viram? Então assim, é, outro lugar também maravilhoso, só pra finalizar agora o vídeo, é o Cais Sodré, você vendo, ó que vista maravilhosa, ali tá o Rio Tejo, aquele rio é conhecido como Rio Tejo, né, eu não sei bem se é rio, eles falam que é um rio, pra mim rio é tudo alga doce, mas é, aquilo é alga salgada, eu pensei que era um mar, mas não é não, aquilo é o Rio Tejo, é um ponto turístico também, vai muitas pessoas pra lá, que agora tá chegando o verão, né, e no verão agora, aqui em Portugal, é o país onde atrai mais, é, mais turista, dos países europeus, Portugal é o que atrai mais turista, devido o verão ser muito quente aqui, aqui é muito quente, então isso, os ingleses, por acaso, gostam muito de vir pra cá, alemães, franceses, vem pra cá com, vem pra cá mesmo em, com força, como diz os portugueses, tá bem? E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, e, repito pessoal, ó, pra aquelas pessoas que ainda não se inscreveram, que ainda não deu like, lembra que eu sempre falo que o YouTube é uma plataforma, é um site de busca, tá? Então, vocês, de alguma forma, tem que interagir, porque vocês interagindo, o YouTube vai entender que vocês estão gostando, e ao entender que vocês estão gostando, ele vai pegar o algoritmo, né, aquele robozinho, vai pegar e vai levar meu vídeo pra mais pessoas, e aqui, assim sendo, a gente vai ficar por muito tempo, beleza? Então é só isso, eu tô só partindo um pouco da minha experiência com vocês, mostrando os pontos turísticos, e depois, lembrando que eu vou fazer uma minissérie, né, de como entrar na faculdade, depois eu vou entrevistar algumas pessoas que aqui deram certo, que vieram do Brasil do nada, e hoje são grandes empreendedores, beleza? Meu nome é Luiz Filho, espero que tenham gostado, e fui!